A CIDADE NO BRASIL 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 E TAMBÉM PARAMENIZE NOVAMENTE PELA SA GRANDE DATA QUE VOCÊS ESTÃO COMEMORANDO OBRIGADO UM GRANDE BEIJO DA NOSSA FAMÍLIA NÓS TRÊS AMAMOS VOCÊS E SUCESSO E QUE VENHAM AINDA MUITOS ANOS DE FELICIDADES PARA VOCÊS COMO CASAL EU TE AMO VOVÔ DIGA ASSIM VOVÔ MA E VOVÔ EU TE AMO JOGA UM BEIJO VOCÊ ENTRE O DIGA VOCÊ ENTRE COM TO 기iction Principalmente EM MONICA TE NOSuran YOU S I Eu agradeço a Deus por permitir que vocês estejam aqui comemorando esses 50 anos de convivência, de companheirismo, de amizade e tudo isso eu tento levar para a minha família. Obrigada por vocês existirem, obrigada por eu ser dessa família Amo vocês, um beijo Parabéns por esse 50 anos de casados que é uma raridade hoje Parabéns por vocês construírem uma família tão bonita uma história de vida tão bonita e exemplo para todos nós Amo vocês demais, um beijão Feliz Bodas de Ouro, que vocês continuem sempre juntos, felizes e divertidos Parabéns 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 Parabéns